Ah, toda história tem o dia das coisas pequenas. Na minha história teve muitos dias de coisas pequenas. Nasci em uma família pobre. Minha mãe tinha apenas 15 anos de idade quando me deu a luz. Meu pai tinha uma condição razoável, mas separou-se da família bem cedo. Por volta de 8 ou 9 anos tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Aprendi cedo a enfrentar as dificuldades e a procurar saídas. Aprendi a encontrar as saídas. Hoje sou empresário bem sucedido e com uma família equilibrada. Eu sou Cristiano Oliveira. Sempre acreditei que nesse país é possível vencer por compreender o próximo. Sempre tive humildade para aceitar que dessa terra nada se leva. Trabalhei duro desde cedo. Aos 13 anos comecei a trabalhar com fabricação e recuperação de rodas. Em 2011, aos 23 anos, abri a minha própria empresa. Já estava comprometido com aquela que seria minha companheira de toda a vida. A linda Laís. Ela cursava o último ano da faculdade de ciências biológicas. Formou-se naquele ano recebendo honra ao mérito por ter alcançado nota máxima. Na sua formatura, com toda aquela ovação, o pai dela me sussurrou que agora eu deveria deixá-la seguir seu caminho, que certamente seria promissor. Eu tinha certeza disso, mas eu a queria perto de mim. Nós nos casamos em março do ano seguinte. Eu sempre me lembrava de um amigo que dizia que a esposa é 50% o seu negócio. Eu acreditava nisso de modo que propus que ela trabalhasse comigo. Eu aprendi que para ter produção, tem que ter organização. Organizamos nossos assuntos de forma tal que possibilitou nos dedicar ao trabalho com determinação e seriedade. Funcionou. Eu, atualmente, temos um nome bem conceituado. Fornecemos nossos serviços para 200 ou 300 usinas. Crescemos com um respeito muito grande pelos nossos clientes, o que certamente foi a base do nosso sucesso. Ainda hoje, quando visito uma usina, costumo não me identificar como empresário. Em meus 30 anos de idade, ainda me acho muito jovem diante daqueles experientes senhores que já têm esse tempo apenas de experiência no trabalho. Parece que eles não confiarão na minha juventude. Mas o resultado da nossa qualidade é visível. Entendemos que trabalhar com recuperação e fabricação de rodas é uma imensa responsabilidade. Estou há 17 anos do ramo e domino muito bem a arte. Mas sei que não estou sozinho. Conto com uma excelente equipe de bons colaboradores. Acredito que vencemos juntos. E que o pai da Laís estava certo. Ela tinha e tem um futuro promissor. Mas bem aqui, junto comigo. Ela é de fato 50% da empresa ou mais. Ela é a minha metade ou mais um pouco. Juntos provamos que a vida é bem mais que viver. E que qualquer diferença perde para o amor. Juntos nós fomos bem mais do que apenas dois. Juntos vivemos. Agradecemos muito aos nossos clientes que nos depositaram sua confiança. A quem não nos conhece, ainda convidamos cordialmente a nos fazer uma visita. Diretamente ou virtualmente em nosso site. E comprovar que o dia das coisas pequenas fica para trás. Quando se trabalha com retidão e vontade. Nós somos a Cris Rodas. Onde impera o respeito e dirige a seriedade.